Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje de conhecimentos pedagógicos começando do zero com o tema de teorias da aprendizagem. E a primeira questão traz o seguinte anunciado para a gente. A concepção de que o ser humano nasce predeterminado biologicamente e o ambiente tem pouca influência no seu desenvolvimento. E que devido a isso, e que devido a esses aspectos, a educação exerce um papel limitado. São princípios da concepção inatista de desenvolvimento. E aí, você respondeu com certeza essa questão? Ela te gerou alguma dúvida? Ou ainda você não soube responder? Fica comigo aqui nessa aula, que eu vou te mostrar, além do gabarito dessa questão, o que você precisa saber sobre esse tema para gabaritar as questões da sua prova. Olá, amoras e amores! Eu sou a professora Kécia Montezuma, professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade a nossas aulas de conhecimentos pedagógicos começando do zero. Vamos trabalhar um tema muito importante que vai te auxiliar a gabaritar as questões que caírem em sua prova. Então, vamos juntos dominar esse tema? Roda a vinheta! Então, vamos lá, amoras e amores? Vamos ver qual é o gabarito dessa primeira questão que nós estamos abordando com vocês as teorias da aprendizagem. Eu vou reler a questão para vocês, para a gente poder fazer uma análise melhor sobre o que a banca cobrou de você sobre esse conhecimento. A concepção de que o ser humano nasce pré-determinado biologicamente, que o ambiente tem pouca influência no seu desenvolvimento e que devido a esses aspectos a educação exerce um papel limitado são princípios da concepção inatista de desenvolvimento. E aí, gente, essa questão, ela está certa ou ela está errada? Ela está o quê? Correta, né? Quando o indivíduo nasce pré-determinado, essa é a centralidade de uma concepção inatista. Por isso é que é essa nomenclatura. Quando alguém se refere a algo que nasceu com essa pessoa, disse que aquilo é nato do indivíduo. Ou seja, ele nasceu com aquelas características. Portanto, essa questão de número um, ela está correta. E quando a gente fala, pessoal, de teorias da aprendizagem, o primeiro aspecto que você precisa saber para dominar esse conteúdo é que existem três principais teorias, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. São três as principais teorias. A primeira é a que a questão mencionou. É a que é denominada de inatismo. Ou seja, o indivíduo nasce. Então, nessa teoria, nasce pré-determinado biologicamente. Então, aqui, o que prevalece é a condição biológica desse sujeito, orgânica, tá? Então, por isso, aqui, deixa eu botar assim, ó. Biológico. É o que predomina nessa teoria, ok? Depois, nós vamos ter uma teoria que é completamente ao inverso dessa. que é denominada de teoria ambientalista. Que é o ambientalismo, ok? Essa teoria, ela é ao contrário do inatismo, por quê? Porque no ambientalismo, o que exerce primazia, ou seja, ocupa o papel central no desenvolvimento dos indivíduos, é o meio. E esse meio, a gente vai entender como ambiente, onde essa pessoa, esse sujeito, se relaciona, tá? Que ele convive. Por isso que é o ambientalismo. E a terceira teoria aqui, dessas que vão orientar e vão direcionar a compreensão do desenvolvimento humano, se chama a teoria interacionista. Então, é o interacionismo, tá? Aqui, ó, vai existir a soma do biológico mais as influências do meio. Aqui, tanto uma condição quanto a outra, ou seja, a biológica quanto o meio, vão juntas desenvolver ou aí estabelecer os processos que esse indivíduo vai aprender. Então, há um equilíbrio entre o biológico e o meio. Então, saber quais são as características de cada uma dessas teorias vai te ajudar e muito a compreender no primeiro momento tudo o que envolve as teorias da aprendizagem quanto acertar as questões que aparecerem na sua prova. Tá bom? Vamos para a questão de número dois. Olha o que a questão está trazendo aqui para a gente. Uma das bases psicológicas da aprendizagem é o interacionismo, que está ligado à ideia de interação entre os fatores biológicos e sociais. Dois pensadores que defendem essa ideia são Piaget e Vygotsky. E aqui, ó, tá certinho, tá? Tudo corretinho. Trouxe a centralidade da teoria que envolve a concepção interacionista, ou seja, é essa aí, ligação, tá aqui, ó. Essa ligação, essa interação entre os fatores biológicos e sociais. Esses sociais aqui está relacionado ao meio social, ao ambiente onde essa pessoa está inserida e trouxe aí os representantes dessa teoria. Além desses dois, nós vamos ver mais para frente também que pertence aos autores teóricos desta base psicológica que é o interacionismo, nós vamos ter também o Valon, ok? Ele também pertence a esse grupo dos interacionistas. Vamos lá para a nossa questão de número três. Em sua teoria, Piaget afirmou que a inteligência humana é principalmente determinada pela genética, ou seja, pelos fatores biológicos, com pouca influência do ambiente. Dessa forma, não se daria muita importância a interação entre o organismo e o meio ambiente. Aí, essa questão de número três, ela vai estar errada, tá bom? Porque nós vimos na questão anterior que o Piaget encontra-se como um teórico que defende as características do desenvolvimento que? Interacionista. Então, quando a questão afirma pouca influência do ambiente, não. Quem diz que tem pouca influência do ambiente são quem? Os inatistas e não os interacionistas do qual o Piaget faz parte do grupo teórico dessas bases psicológicas da aprendizagem, tá bom? E aí, ó, quando a gente fala aqui, né, de Piaget, o que é importante você saber desse autor? O primeiro é que ele pertence ao grupo dos autores, dos teóricos, o quê? Interacionistas, ok? Então, é biológico mais meio. E o que as bancas cobram também desse autor? Os estágios do desenvolvimento que ele estabeleceu em sua teoria. Então, ó, estão aqui quatro estágios. O primeiro estágio se chama sensório-motor. Sensório-motor. Nesse estágio estarão as crianças entre 0 e 2 anos. O segundo estágio aqui, apontado por Piaget, se chama o estágio pré-operatório. Esse estágio estarão as crianças de 2 a 7 anos. Vamos ter o terceiro estágio aqui. Definido por Piaget, chamado de operatório concreto. Nesse estágio estarão as crianças na faixa etária de 7 a 12 anos. E o último estágio, o segundo Piaget, do desenvolvimento, se chama operatório formal. Esse estágio vai abranger as crianças a partir de quantos anos? 12 anos. Então, de 12 anos em diante, as crianças estarão, ou sujeitos estarão, no desenvolvimento da aprendizagem, na fase do operatório formal. Então, além de saber essas idades que correspondem a cada um desses estágios do desenvolvimento, segundo o Piaget, você precisa saber o que caracteriza cada um desses estágios, além da faixa etária que os indivíduos estarão presentes em cada um deles. E aí, se você não sabe ainda, se você sabe, mas quer se aprofundar nesse conhecimento, você precisa acessar a plataforma de estudos Pedagogia Total. Essa plataforma que tem uma metodologia diferenciada para você, que está se preparando aí para um concurso da carreira educacional. Nessa plataforma, você vai encontrar módulos para tratar dos principais temas cobrados nos editais da educação, dos conhecimentos pedagógicos, um módulo que vai tratar das legislações educacionais. Teremos um módulo para trabalhar as bancas que mais ganham os testames para elaborar os concursos das carreiras educacionais. E vamos ter um módulo também que vai tratar de simulados por temas. Então, você não pode perder a oportunidade de ter acesso a essa plataforma. E por um custo-benefício que você não vai encontrar em nenhum lugar. Você vai pagar apenas R$ 89,90. E você vai fazer um único pagamento, pessoal. É um único pagamento. Você não vai pagar mensalidades, não. Você vai pagar uma única vez R$ 89,90. E vai ter acesso por dois anos nessa plataforma. E sabe o que é mais legal? Essa plataforma não vai se findar. Ela vai estar constantemente sendo atualizada. Então, você vai estar sempre atualizado dos temas que estão sendo cobrados aí nos editais das carreiras educacionais. Tá bom? Então, se você quer ter acesso a essa plataforma, clica no link da descrição desse vídeo ou ainda no comentário fixado e já adquire o seu acesso. Se junte a centenas de estudantes que já estão provando dessa metodologia diferenciada oferecida na plataforma e já estão alcançando resultados positivos. Ou seja, já estão sendo aprovados nos concursos das carreiras educacionais. Tá bom? Vamos seguir, então, com a nossa questão de número 4 que traz o seguinte aqui pra gente, ó. Segundo Vygosky, o aprendizado é o responsável por formar a zona de desenvolvimento proximal. Pois quando a criança interage com outras pessoas, ela é capaz de colocar em movimento vários processos possíveis de ocorrer. Então, ó, processos possíveis de ocorrer. E essa questão de número 4 tá certinha. Esse é outro autor que pertence ao grupo das teorias, que é a interacionista, que vai fazer aí a junção do biológico mais o meio. O Vygosky, ele entende que o meio influencia bastante na aprendizagem dos estudantes sem desconsiderar o biológico. Aquilo que essa criança já tem nas suas estruturas orgânicas. Ok? Então, e aí, o que que as bancas costumam muito cobrar do... A respeito do Vygosky? Aquilo que ele fundamenta na sua teoria. E ele diz que, na sua teoria, vão existir aí as fases, né? A primeira, ele vai denominar o Z de zona, tá? Zona de desenvolvimento, ele vai chamar... Desculpa, zona de desenvolvimento real. Ele vai dizer que existe também a zona de desenvolvimento... E aqui eu vou botar assim, ó, porque eu fiz, ó... Desenvolvimento... O quê? Potencial. E vai também dizer que existe a zona de desenvolvimento... O quê? Proximal. Ok? Então, ele vai dizer que existem essas duas zonas e que na mediação entre estar na zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial vai estar a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, aquele movimento em que possíveis processos de aprendizagem podem ocorrer. Tá bom? Vamos lá. A questão de número 5. Dentre as teorias da aprendizagem, aquela que integra em um movimento dialético a afetividade, a cognição e os níveis biológicos e socioculturais... Ao trazer também contribuições para o processo ensino-aprendizagem, tem como referência os estudos de... E aí nós já temos logo aqui de cara, né? O gabarito que são os estudos de valor, que também está classificado como um teórico que pertence ao grupo dos interacionistas, tá bom? Aqui, ó, nós finalizamos essa nossa aula dos conhecimentos pedagógicos começando do zero. E se você vem nos acompanhando desde o nosso primeiro vídeo ou ainda assistiu um desses ou mais de um, mas quer se aprofundar nos conhecimentos pedagógicos, esses que vão ser cobrados no seu edital, você que está pretendendo ser aí um servidor efetivo das carreiras educacionais, você não pode perder a oportunidade se você ainda não adquiriu o seu acesso a plataformas de estudos pedagogia total, ok? Lá você vai encontrar módulos de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional, entre outros, que vão aí te ajudar a dominar todo o conhecimento necessário para que você seja aprovado, ok? Então, ó, se você tem interesse, já clica aí no link da descrição desse vídeo ou ainda no comentário fixado e garanta já a sua aprovação. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?